Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Legenda Adriana Zanotto De frente, 25. Total, 53. Coreógrafo Irailda Ramos e Baliza Laila. Mó, Cauã Gói Santos, um breve histórico. O grupo foi criado no ano de 2016, nasceu do ideal de treinar e educar alunos, acreditando sempre que eles são capazes. Lema Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Mensagem, não me subestime. Eu sei mais do que digo, penso mais do que falo e percebo mais do que você imagina. Um jogamento! Um jogamento! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mésnan bautam! Da si é! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.